Fala meus amigos do Horto Suspensa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma forma de germinar sua semente muito incrível, muito rápido e muito fácil, pessoal. É muito legal, vai ser na geladeira, tá? Não é na terra, é isso mesmo, não é direto na água, é na geladeira, tá bom? Eu tenho aqui essa semente de alface regina, que ela é muito difícil de germinar, tá? Mas usando essa técnica, com 10 dias aí, você vai conseguir germinar sua semente, tá bom? Mas antes disso eu quero que você se inscreva no canal, você que é novo aí, tá bom? Curte o vídeo, ajuda a compartilhar, o canal está crescendo cada dia mais e você mostrar essa técnica aí para mais pessoas, tá bom? Que estão precisando, que tem dificuldade de germinar a sua semente. Deixa nos comentários aí também, se você tem outra dica, se você gostou da dica também, tá bom? Se quiser dar sugestão, pode deixar aí também, muito legal. Então vamos lá para o vídeo, pessoal. Bom, o que vocês vão precisar primeiro? Uma vasilhinha com tampa, tá? Guardanapo ou papel toalho. Aí você vai colocar aqui no fundo, ó. Tá vendo? Coloca no fundo. E você vai borrifar aqui, ó. Deixar bem úmido o papel. Vai vir com a sementinha e vai espalhar. Aqui tá bom, pessoal. Aí, você vem e dá mais uma borrifada aqui por cima. Tá vendo? E coloca uma outra parte de papel toalho por cima. Por cima. Borrifa mais uma vez. Tá bom? Agora, é só você tampar. Não precisa tampar muito, tá, pessoal? E colocar na geladeira. Eu vou mostrar para vocês o resultado de uma outra que eu coloquei na geladeira. Dá só um minuto. Olha aqui, pessoal. Olha isso. Eu plantei aqui. Eu, aliás. Eu coloquei a sementinha aqui dentro. E olha isso. Olha que fantástico. Isso daqui, pessoal, é beterraba. Tá? Aqui no cantinho, se vocês verem, tem umas raizinhas já. Esse daqui é alface. E esse daqui é cenoura. Tá vendo? Então, funciona mesmo, pessoal. Muito legal, né? Então, ó. Ajuda a compartilhar aí. Se inscreva no canal. Tá bom? Ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo. E compartilha, pessoal. O que merece, cara. Merece mesmo. É muito legal essa técnica. Tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.